Música Olá, para você que está vendo esse vídeo pelo Youtube, seja bem-vindo Para você que está vendo esse vídeo pelo site do Compra Gerais, seja bem-vindo também Além das inscrições do produto que nós temos aqui em cima Nós vamos detalhar um pouquinho mais do material para você ter uma ideia da dimensão desse produto Então hoje nós vamos falar sobre a lanterna de explosão da Plasticore Então ela vem nessa embalagem aqui Com todas as inscrições certinhas Eu tenho o material aqui dentro dela Ela vem com uma cordinha para prender aqui E essa aqui é a lanterna de explosão Vou detalhar mais para vocês aqui Como que ela funciona? Aqui, quando eu giro para fora Ela desliga Quando eu giro e aperto ela para dentro Ela liga Então dentro dela você vai pôr a pira Ela tem uma chavinha aqui E vem a chavinha também aqui dentro Vamos pegar para vocês verem Então tem a chavinha aqui Eu vou abrir Então a chavinha eu vou abrir Vou colocar a pilha aqui dentro Então quando eu girar aqui Ela vai acender e vai apagar Ela vai evitar a faísca Se estiver vazando algum combustível no transporte Para você precisar iluminar Ela evita a propagação de faísca E possivelmente pegar até fogo Do Twitter e da descrição aqui em cima Ok? Então essa aqui é a lanterna de explosão da Plasticota Caso vocês tenham alguma dúvida Ou quer conhecer um pouquinho mais de material É só enviar o link para contato Acompragerais.com.br Estamos à disposição Muito obrigado Tchau